Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. O Igão não vai, nem um vídeo por ano o Igão vai tá. Não, mas é do jeito que você tá falando, parece que é uma vontade minha, não é isso? Não, é assim, é assim. Não, é porque ele... É má vontade. O Igão sai daqui tarde, aí vai gravar música, aí chega em casa às seis da manhã. Hoje eu vou pra Santos, mano. Vai gravar nove, mano. Nós começamos a gravar nove no máximo. O Igão vai pra Santos fazer show hoje. Então, vai chegar que hora em casa? Tá gostando? Tá orgulhoso do teu filho? Porra do caralho. Ia lá, quer sentar, porra. Coisa linda, mano. Não dá, Duguim. Duguim. Cantei até no Lollapalooza. Eu vi, mano, isso foi do caralho. Tremeu? Tremeu na base? Um pouco. Seu Loro José tá crescendo. Então, mano, já é. Não é mais o Loro José. É o... Eu sou o Urubuzaço. Urubuzaço. Eu sou o Urubuzaço. Urubuzaço. Falou com tesão. Tremei um pouquinho na base, sim, mano. Mas na hora que eu vi que eu ia mesmo, aí eu... É isso. Tem que fazer isso, é isso aí. E na segunda vez? Eu já tava mais tranquilo? Ah, na segunda vez foi de boa. Mas sempre dá friozinho na barriga, mano. Não, sempre dá. Sempre dá. E é isso que é gostoso. É. É isso que é da hora, tá ligado? Até hoje, que é com você, que é a pessoa que eu mais tenho intimidade na vida. Eu fico assim, cara, vai ser episódio de uma da hora. É, mas é expectativa, né, mano? De fazer da hora. É da hora a gente falar dessas histórias dele, do que tá acontecendo na vida dele, na Minas Nossa. Mas veio uma parada aqui na minha mente. Débora, que nós tínhamos um barraco, viado. Você tinha um celta? Tinha um celtinha. Prata! Um barraco, o Igão, sempre liso. Um cara que era liso. Só tinha uma camiseta de time. É, eu morava num barraco, mas se você falasse, Mítico, vamos comprar uma vodka, eu dava assim, calma. Não, não é um jeito. O Igão, ele sempre tava liso, mano. E aí, às vezes, ele fala... Mas não, não porque eu tava migué. É porque eu não tinha... E o Igão é aquele amigo. E ele não era o cara que, tipo, ia lá e tomava sem falar. Ele falava, não, vou beber, não. Por que não é beber, Igão? Não, não vou beber, não. Tá sem dinheiro, viado? Tremendo, como eu tremero. Não, não, tô afim, não. Hoje tô de boa. Não, eu faço a sua, viado. Não, 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 não. Sempre teve. Tinha que convencer ele a topar, mano. Só que o Igão era tão da hora que ele era aquele amigo que, tipo assim, mano, foda-se. Ah, mas você não tinha dinheiro. Só fica com nós, bebe aí. Nossa. Eu me vi assim, tipo, mano, eu não tenho dinheiro. Então deixa que eu faça o churrasco, deixa que eu vou lá comprar, deixa que eu... Entendi. É, esses são os amigos da hora. O Igão foi abraçado pela galera do YouTube antes de entrar no YouTube. Isso que é da hora. Isso a galera gostava de mim mesmo. Alguém pendou. Eu lembro direto o Castanhari. Alguém pendou. Foi eu. O Castanhari, cola aí, viado, em casa, traz seu amigo Igão lá pra... O Igão nem aparecia nos vídeos ainda, os caras já gostavam. Fala, traz ele, cara, moleque, é da hora. Mano, trobeu... Todo mundo, mano. Trobeu o Daniel terça-feira, né? Nossa, eu amo esse moleque, viado. Impedimento, impedimento, impedimento. Essa nós tínhamos que regravar, mano. O dia que você quiser, mano. Eu amo esses moleques. Copa cirrósicos, você sabia, relíquia. Tem pessoas que eu tenho muita... O Daniel, eu amo o Daniel, mano. Tem pessoas que eu tenho muita gratidão, principalmente o pessoal que me ajudou lá no comecinho do YouTube, assim, e muita coisa que a galera não sabe, que eu nunca falei no YouTube, a galera já gostava de mim antes mesmo de eu criar o canal. Então, tipo, mano, você, né, óbvio, mas você é meu irmão. O Castanhari, você sabia... O Castanhari te deu... Foi ele te deu um PC? Foi. O próprio Mítico, que incentivou. E o Muka? Mano, tá no coração. O Muka é demais, cara. E aí, o Trombeu Dânia, ele falou assim, mano, lembra quando você colava em casa e você nem canal tinha, a gente gostava de você? Eu falava, cria um canal, mano. No dia que eles chegaram em São Paulo, nós fomos lá receber eles. Você foi comigo? Eles alugaram uma casa em São Paulo que eu fui visitar pra eles. Não, foi visitar junto. Você foi junto comigo, não foi? Caralho, que doideira. Eles, ah, a gente quer alugar uma casa em São Paulo. Eu falei, viado, eu vou lá, olho, filmo e vocês só vêm pra morar, mano. Os caras nem visitaram. Eu olhei e falei, ó, a casa é legal. Caralho. A casa é legal. O Ligão foi junto comigo, filmamos tudo. A casa é legal, pode vir tranquilo, não sei o que. Os caras já vêm pra se mudar, mano. Qual era aquela mansão azul? Eu acho que era essa aí, né? Essa azul foi a segunda. Não, foi a segunda. O que foi a segunda. A casa é legal. A casa é legal. O que foi a segunda. A casa é legal. A casa é legal. E aí